Minhas irmãs, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Ah, gente, no vídeo de hoje, gente É, eu vou começar assim Me desculpem por não ter vídeo essa semana Ou semana passada, não teve vídeo Porque, tipo assim, foi pra mim A semana de muita correria Teve uma vez na igreja Foi três dias, sexta, sábado e domingo E eu fui os três dias, né? Traga pra mamãe, traga pra mamãe Traga pra mamãe, traga pra mamãe Já vinha colocando coisa na boca Aí eu peço pra ela trazer pra mim Aí ela antes de botar na boca Traz pra mim, chega no meio do caminho e bota na boca, né? Mas é isso aí Foi agora em três dias, eu fiquei sexta-feira Porque foi sexta-feira de noite, encontro de casais Aí a gente foi sexta-feira Voltando, né? Porque, gente, eu vendo cremosinho Todo mundo sabe Então, eu tenho que ir parar pra atender meus clientes E nesse calozão Todo mundo tá comprando cremosinho E agora que eu fiquei cinco dias sem vir em casa, né? Todo mundo tá aproveitando que eu tô em casa E tá vindo comprar Mas voltando Sexta-feira foi um encontro de casais Sábado e domingo foi o Minha gente fez, pelo amor de Deus Sábado e domingo foi Um culto das irmãs E eu fui todos esses dias Aí Não fiquei em casa, né, gente? Aí Sexta-feira Segunda-feira Não teve água na casa Meu sogro na rua E teve Terça Então, terça-feira Eu já fiquei lá pra lavar as roupas Eu não, né? Ajuda Enquanto a Daniela lava a roupa Eu ajeito a casa Faz as coisas A gente também foi pra casa Farinha e tudo Se a gente já pegou Não sei onde é que ela tá encontrando Isso, mamãe Deva, mamãe Obrigada Aqui, ó Não sei onde ela tá encontrando Eu sei que ela tá indo lá Ela sabe que não pode botar na boca E vai lá Não sei onde Eu vou começar a observar agora Pega e volta Não vou dar, não Oxi Eu vim pra casa ontem Terça-feira à noite Aí, gente A casa Eu deixei organizada Né? Então Menos mal Aí só passei uma vassourinha na casa Porque tá lojinha Que tá uma poeira Tá uma poeira Tá uma poeira Só os quartos Que se salvam Porque são forrados Mas aqui no meio Gente do céu Tinha uma tanta areia Sem ouvir E a Tia de ver em casa E todas as Tias Vai eu Tudo organizou Mas mesmo assim Aí, gente O que é que acontece? Hoje eu já acordei Lógico Acordei umas nove horas Com o Javi Hoje é quarta-feira Acordei umas nove horas Com o Javi Aí eu fui Acordei nove horas Olha só Gente, eu fiz café A gente tomou A gente tomou banho Ela tá aqui Não estresse só Porque ela quer dormir Mas ela também Não me deu chance De fazer almoço Eu tô fazendo uma sopinha Nesse calor Mas é só verdurinha Eu tô fazendo um pouco Eu não sou tão gorda Apesar que eu não tenho problema Nenhum Mas eu não estou me sentindo Bem com o meu corpo Desde o parto Praticamente Mas eu vou explicar direitinho Em outro vídeo Não só sei Gente, agora eu estou terminando O nosso almoço A nossa sopinha E eu vou ver se eu faço todo dia Tipo, esse tipo de comida Pra mim já Pra mim parar de comer Muita besteira que engorda Apesar que eu não posso fazer dieta agora Porque Eu acredito Tipo, dieta Tipo, de parar de comer Certo tipo de coisa Ou então comer coisa Muitas coisas Detox Essas coisas Porque uma vez que eu fiz Não foi nem Tipo, pra emagrecer Mas porque eu tenho Pisão de ventre Possamos se dizer Depois do parto Piorou quase 80% Aí eu tava tomando Os laxantes Que era só um pozinho Um pozinho Tipo, não é nada demais Nada agressivo Não faz nem efeito na hora, viu Mas, tipo assim Rescindiu nela Rescindiu não Refletiu nela E tipo, ela ficou Deu diarreia Ficou mais semana Com dor de barriga Tipo, fazendo muito cocô Com dor de barriga não Fazendo muito cocô Porque fez efeito nela Então Eu tive que Parar, entendeu Mas é isso aí Aí eu tipo assim Tudo que eu como Tipo, esses dias Eu comi camarão E toda vez que eu como camarão Já adoece Dá febre Nasce mancha no corpo Então, tipo assim Eu tenho muita restrição Em coisas que eu como Por causa dela Ela já tem 10 meses Quando eu posto esse vídeo Ela já vai dar com 11 meses Mas mesmo assim Reflete nela Tudo que eu como ainda Então Eu evito muito comer Muita besteira Eu tomo de vez em quando Refrigerante Mas eu evito bastante Geazine Pega absurdamente No meu pé Quando ele me vê Tomando refrigerante Mas também é bem raramente E gente O vídeo vai ser pequenininho Vou parar por aqui Né Vou mostrar mais um pouquinho Já É só mesmo Pedindo desculpa Por não ter postado O vídeo semana passada E explicando o porquê E no próximo vídeo Né Eu tô querendo postar O vídeo agora 13 vezes na semana E vou explicar O porquê Eu quero postar O vídeo 13 vezes na semana No próximo vídeo Tá bom gente Eu vou mostrar Já Pra vocês E o final Eu gosto De mostrar Ela É pegando No flagra Oh Achei que tava pegando Negocinho branco Né Mãez E que eu sou Uma moça E que eu sou Uma moça Mamãezinha Ai Que 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 Eu mostrei Pra você Alguns vídeos Anteriores Umas manchinhas Que tava na perna Dela Vou ligar o flash Gente Na mesma semana Que eu mostrei A vocês Já tem um bom Tempo Eu Fui no postinho A enfermeira Passou uma Pomada Acho que eu cheguei A falar vocês E sarou Graças a Deus As perninhas dela Sarou Gente Isso daqui Foi uma formiga Que mordeu nela Deixa eu mostrar pra vocês Tá horrível isso aqui Foi uma formiguinha Que mordeu nela Mas tipo assim As perninhas dela Como era Sararam Não estão mais não Aquelas coisas horríveis Que era Entendeu Mas ela tá aqui Nossa Mocíssima Um sorriso Tá servindo mais gostoso Titias Um beijo Titias Ai que delícia Mãezinha Um beijo pra titia Aqui ó Aqui mãe Mamãe Mamãe Eita S而且 Tô rodando Mas não ligue não É porque já tá aqui Não quer que eu solte ela de jeito nenhum Correndo Não faço nada mais Não faço nada, só assim rodando E eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Se você não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa nos comentários Que tipo de vídeo vocês gostam Porque é, né gente, eu faço E é isso aí, gente Beijos, tchau, tchau E até o próximo vídeo